Desde o início dos tempos, os deuses do Olimpo lutam pelo domínio da terra. Diante deles está a deusa Atena e seus cavaleiros. Quando surge um novo adversário, o futuro dos cavaleiros é ameaçado. Embora Cronos tenha evitado o grande eclipse, Zeus não cumpriu sua promessa de integrar o deus do tempo entre os olimpianos. Desafiado, está mais decidido do que nunca a forjar o relógio do apocalipse. Para isso, necessita do fogo sagrado do Olimpo, que prometeu o robô. Como custo por sua ajuda, o titã exige ser libertado das correntes que o prendem ao Monte Cáucaso. Mas essas correntes são as mesmas da armadura de Andrômeda que Shun traja. Para alcançar seus objetivos, Cronos terá que descobrir seu segredo. Essa é a história da nova saga oficial desenhada por Jerome Okie, sob supervisão e aprovação do mestre Masami Kurumada, intitulada Sentseya Time Odyssey. Confira agora o volume 2 completo, incluindo a parte final em primeira mão com minha tradução exclusiva. Oi amigos, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Sentseya. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Sentseya Time Odyssey, volume 2, Shun e a Corrente da Memória. No pilar da criação, o Monte Cáucaso. Está aquele que foi aprisionado e amaldiçoa Zeus por tê-lo castigado. Não tem dúvidas que o orgulho do Rei dos Céus excede todos os pecados que cometeu. Os raios atingem o prisioneiro acorrentado que cai de joelhos e derrama seu sangue. Nesse momento, alguém que observa a cruel punição de Zeus vê que Prometeu, o ladrão do fogo, pode ter um interesse em comum. Prometeu pede que o desconhecido se revele. É Cronos, o Deus do Tempo. Ele não tem dúvidas que Zeus deve ser punido por sua arrogância. E garante a Prometeu que se ajudá-lo, vai limpar o insulto que os fez passar. O prisioneiro não acredita que Cronos quer se opor ao Rei dos Deuses. Pede que olhe para ele e veja onde essa ousadia o levou. Agora está acorrentado e sendo torturado no topo daquela montanha. E pergunta para Cronos se ele acredita ser mais poderoso que Zeus. O Deus do Tempo revela que muito em breve será. Quando o seu relógio do Apocalipse estiver funcionando. Mas antes disso, Hefesto deve forjar as engrenagens com Ricalco, o lendário metal dos Deuses. Para isso, ele precisará recuperar em seus fornos a chama divina que Prometeu uma vez roubou para oferecer aos humanos. Esse foi o motivo pelo qual Zeus o prendeu naquele lugar. Cronos pede que ele revele onde na terra escondeu o fogo divino. Só assim poderá vingá-los. Prometeu compreende. Porém, só irá ajudá-lo se o libertar antes. Essa é a única forma para revelar onde escondeu a chama do Olimpo. Erguendo sua mão, Cronos já imaginava que essa seria a sua resposta. Usando seu controle do tempo, pode envelhecer as correntes até caírem em pó. Mas Cronos se espanta. As correntes existem ao seu poder. Prometeu vê que ele não passa de um presunçoso. Não é capaz de libertá-lo dessas correntes sem entender primeiro como controlá-las. Cronos não entende o que ele quer dizer com essas palavras. Prometeu revela que essas correntes que o prendem são semelhantes em todos os aspectos. A lendária corrente de Andrômeda. Cronos pergunta se é aquela que, segundo a mitologia, segurou a jovem oferecida em sacrifício ao deus Poseidon. Se é a mesma corrente que foi integrada na armadura de bronze pela própria Atena. Prometeu responde que é isso mesmo. Dizem que somente o cavaleiro que provou ser digno de usar a armadura de Andrômeda. Conhece o segredo para controlar essas correntes. Mas ele ainda deve despertar o sétimo sentido. Para que elas revelem todo o seu potencial. Prometeu avisa que se Cronos testemunhar esse momento, poderá descobrir esse segredo. O deus do tempo compreende. Deverá ser paciente enquanto espera pelo dia que o cavaleiro de Andrômeda elevará seu cosmo ao extremo. Cronos retornará para libertá-lo quando descobrir o segredo da corrente. E nesse dia, Prometeu deverá cumprir sua parte no acordo. Caso contrário, previne que sua ira será ainda pior que a de Zeus. No templo de Cronos, o deus revela a seu súdito Arthos de Kelp seu encontro. E o motivo por esperar até aquele dia. Desde que Prometeu fez essa revelação. Aguarda o momento em que o cavaleiro de Andrômeda elevará seu cosmo ao máximo. E esse dia finalmente chegou. O deus pede que observe. Após quase 12 horas, Andrômeda está travando a luta mais terrível de sua existência. A batalha das 12 casas do Zodíaco. O mangá que desenvolvi por 13 anos, finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva. Link na descrição. Para salvar a deusa Atena, cujo coração está perfurado com uma flecha de ouro. Seus cavaleiros de bronze devem derrotar os 12 cavaleiros de ouro para chegar ao salão do grande mestre. Mas mesmo observando cada detalhe de todas as lutas, não consegue entender o segredo da corrente de Andrômeda. Na terceira casa, viu a corrente ser destruída pela ilusão de gêmeos. Enquanto tentou enviar Andrômeda para outra dimensão. E sem entender o motivo, viu ela se regenerar. A defesa circular girava em torno para protegê-lo. E a corrente pontiaguda ofensiva cruzou as dimensões para chegar ao grande mestre. E permitiu a Shun vencer a luta. Arthos pergunta onde ele está agora. Cronos revela que Shun acabou de travar uma batalha mortal contra o último guardião das 12 casas, Afrodite de Peixes. Mesmo assim, não consegue entender o segredo. Ela foi destruída pelas rosas piranhas. Mas desta vez, não conseguiu se regenerar. Mesmo assim, venceu a luta sem sua corrente. Mas o custo foi alto. Pois uma rosa sangrenta perfurou seu corpo, sendo tingida com seu sangue. E agora, a corrente está destruída e perdida para sempre. Cronos se enfurece por não conseguir entender como o cavaleiro controlou a corrente. Ele precisa de outra oportunidade. Para isso, a corrente deve ser reforjada. Portanto, só lhe resta uma alternativa. O deus usa seu poder e lança. Expansão do tempo! A energia de suas mãos toca a última chama do relógio de fogo. Ele deve desacelerar a última hora do relógio do santuário para oferecer a Pegasus. O tempo necessário para derrotar o grande mestre e salvar Atena. Seiya recebe de Atena o escudo da justiça e sua luz salva Saori Kido. Extinguindo a flecha de ouro de seu peito. Seiya triunfa! Saori agradece seus cavaleiros e deve sua vida a eles. Arriscando suas próprias vidas, eles eliminaram as forças do mal que reinavam no santuário. Os cavaleiros de ouro perdem perdão a Atena. Foram enganados pelo grande mestre e lutaram contra os cavaleiros de bronze. Mas a coragem deles foi capaz de guiá-los à verdade. O primeiro ato de expiação será oferecer o sangue para restaurar as armaduras de bronze. O cavaleiro de Ares promete reforçá-las e torná-las mais poderosas do que nunca. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual Cronos os ajudou. No dia seguinte ao amanhecer no templo de Lige, no monte de Cronos. O novo guerreiro destrói uma estátua de Atena. Ele está furioso e não compreende como seu deus pode salvar sua inimiga Atena. Uma dos Olimpianos. Outro guerreiro chama de tolo, pois foi preciso já que a morte da deusa resultaria na perda da armadura de Andrômeda. E Cronos precisa de sua corrente para derrotar todos os deuses do Monte Olimpo. Arthos de Kelp surge, informando que sua majestade deseja analisar as correntes com seus próprios olhos. Então a décima hora deve buscá-la para ele. Nesse exato momento, enquanto conversam, o cavaleiro de Ares acaba de reparar a armadura. O guerreiro não entende por que deve fazê-lo, mas Arthos explica que não devem subestimar os cavaleiros de Atena. As Moiras souberam manipular o destino, mas entre as horas seus poderes são limitados. Por isso foram derrotadas. Agora é da incomparável força bruta que precisam, principalmente contra os cavaleiros de ouro. O Fialtis de Tatanka, a décima hora o Crepúsculo, cumprirá essa missão. O segundo inimigo não tem dúvidas que a força física é importante, mas a astúcia também. Dessa forma, Spond de Kalfo, a sétima hora do dia, com reflexos de luz enganosos, acompanhará o Fialtis. Arthos de Kelp permite que Spond de Kalfo acompanhe o Fialtis de Tatanka na busca pela corrente de Andrômeda. Ordena que parta imediatamente, pois possui pouco tempo para agir. De repente, uma forte luz cobre todo lugar e pede que esperem. O Fialtis pergunta quem está lá. Arthos reconhece essa luz que cega. Só pode pertencer a uma pessoa, Istri de Valkyria, a segunda hora do dia, a aurora deslumbrante. Ela diz ao guerreiro do tempo de Kelp que irá para Jamiel, e não aceita que mais ninguém a acompanhe. Arthos pergunta por qual motivo ele deveria enviá-la para lá. Aquela que traje a aura de Valkyria. Diz que ele sabe muito bem que cabe a ela enfrentar Andrômeda para lhe trazer a armadura. Kelp aceita essa decisão, mas não permitirá que ela vá sozinha. O Fialtis irá acompanhá-la. Responde-se Rita. Não entende por que Istri está interferindo. Afinal, ele que deveria ir para essa missão. Mas Kelp ordena que se cale. A decisão já foi tomada. Exponde e não aceita essa ordem. Pois só obedece Cronos e considera Arthos mais uma das horas. Assim como também é. Enfurecido, Arthos o relembra que o próprio Cronos lhe confia o comando de seu exército. Opor-se às suas ordens é o mesmo que contrariar a grande vontade do deus do tempo. E pergunta a Calfo se essa é realmente sua intenção. O guerreiro diz que não e fica em silêncio. Então Arthos alerta a Istri que ela só tem até o anoitecer para agir. Deve seguir agora o caminho para Jamiel. E não deve ousar voltar sem armadura. No palácio de Mu em Jamiel, Ludin, o cavaleiro de prata de escultor. Diz a Mu de Ares que deve se orgulhar de seu maravilhoso trabalho. Mu conseguiu trazer as armaduras de bronze de volta à vida graças ao sangue dos cavaleiros de ouro. E agradece aos conselhos de escultor. Pois sem eles, em relação às novas aparências, o resultado teria sido completamente diferente. Enquanto Mu observa Kiki guardando suas ferramentas. Ludin comenta sobre o grande progresso do aprendiz. Afinal, a qualidade de um mestre é definida por seus discípulos. Não tem dúvidas que Xion também ficaria orgulhoso de Mu se o visse. Ares acredita que seria como ele se sente em relação a Kiki. Mas alerta que o jovem discípulo é tão talentoso quanto o travesso. Ludin percebe que Mu em sua juventude era mesmo como ele. Pois era assim quando o visitava em sua oficina. Mu revela que ficava entusiasmado, pois a arte do cavaleiro de escultor sempre o inspirou muito. Ludin fica feliz por ouvir essas palavras. Agora, com essas novas armaduras renascidas com o sangue dos cavaleiros de ouro. Não restam dúvidas de que C e seus amigos, que neste momento estão em tratamento no hospital da Fundação Grade, terão uma grande surpresa quando despertarem. O cavaleiro de prata, privado da visão, toca as correntes de Andrômeda. E se pergunta se seus sentidos estão enganando. Percebe microfissuras persistentes nos elos da corrente. Mu confirma que Ludin está certo. Falta um elemento essencial para seu reparo ser completo. Mas pede que não se preocupe. Assim que Shun ousar, ela irá recuperar sua integridade. Escultor se impressiona. Não entende exatamente o que Mu quer dizer com essas palavras. De repente, as correntes ficam tensas e inquietas. Ludin não sabe por que elas estão se movimentando intensamente. Mu revela que é um reflexo defensivo que ocorre quando ela sente o perigo se aproximar. Inúmeras lanças voam na direção dos dois cavaleiros de Atena. Mu pede que Ludin tome cuidado e lança. O rei é de cristal. Cinco inimigos se revelam. São os soldados de Cronos, os estigmas. Eles se impressionam com os reflexos do cavaleiro de ouro de Ares. Avançando rapidamente, perguntam se ele é capaz de resistir também aos ataques combinados. Mu previne que mesmo atacando juntos, não são rivais para um cavaleiro que traje armadura de ouro. Ele ataca. Revolução estelar. As inúmeras estranhas cadentes atingem os estigmas e caem no solo de Jamiel derrotados. Mu grita para Ludin ir com Kiki agora para dentro do palácio e pede que cuide dele. Em seus pensamentos, Mu sabe muito bem que apenas derrotou os soldados rasos. Mas quem os comanda é muito perigoso. O verdadeiro inimigo de Mu em Jamiel surge. Ele parabeniza o cavaleiro de Ares que continua protegendo o lugar com a muralha de cristal. Se aproximando de Mu, o inimigo conta que sempre ouviu dizer que os cavaleiros de ouro eram capazes de desferir golpes na velocidade da luz. E finalmente viu com seus próprios olhos que essa lenda é real. Mu está espantado com o poder do invasor. E também ouviu dizer que nenhum ataque frontal pode quebrar a muralha de cristal. Porém, como qualquer muro diante de off-outs de Tatanka, irá desaparecer quando abalar sua estrutura. Ele ataca o solo. Choque de titã! Mu está perplexo. Não entende como isso é possível. A muralha de cristal rachou. O Fialt diz que ele está enganado. Na verdade, ela foi completamente destruída. Nesse momento, o Fialt se vira. E ordena que Deilus, o sexto Lepitá, pare de se esconder em sua sombra e pegue a armadura de Andrômeda enquanto cuida de Ares. O guerreiro irá cumprir as ordens de seu general. E se aproxima da armadura de bronze de Shun. As correntes permanecem tensas. Deilus diz que ela pode se agitar o quanto quiser. Não o assusta. Pois não passa de uma pequena armadura de bronze. Ele segura uma das correntes e puxa para ir com ele. Mas uma poderosa descarga elétrica percorre seu corpo, despedaçando sua aura. O guerreiro Lepitá é derrotado. O Fialt fica espantado. Em um piscar de olhos, surgiu uma poderosa descarga elétrica. Se pergunta de onde ela veio. Mu revela que esse poder defensivo veio diretamente de Shun, o cavaleiro de Andrômeda. O Fialt não pode acreditar que Shun sentiu perigo. E através de sua armadura interferiu. Mesmo não estando naquele lugar. Fechando seus olhos e levando seu cosmo. Mu explica que a conexão que une Shun a sua armadura. Mais especificamente a sua corrente. É infinitamente mais poderosa do que se pode imaginar. E o Fialt irá descobrir agora. Despertar de uma estrela. Apontando suas mãos na direção da constelação de Ares que brilha no céu. Quatro estrelas cadentes caem na terra. O Fialt não entende que tipo de ataque é esse, sequer o tocou. Mas se assusta com o que vê diante dele. Não sabe quem é aquele homem com um cosmo tão poderoso. O jovem se apresenta. É Shun, o cavaleiro de Andrômeda. E revela que não está sozinho. Shiryu e Yogi Seiya vieram com ele. Pegasus agradece Mu, agora é a vez deles de lutarem. Os cavaleiros de bronze retornam ao campo de batalha. Agora com as armaduras que Mu restaurou para eles. As vestimentas renascidas com o sangue dos cavaleiros de ouro se desmontam. E voam na direção dos cavaleiros de Atena diante de Ludin de escultor Mu Ikiki. Seiya, Shiryu e Yogi Shun estão trajando as novas armaduras de bronze. Shun não sabe por que estão atrás de sua armadura, mas irá protegê-la. Pegasus se coloca no caminho de Ophialt de Tatanka. A décima hora, o crepúsculo. E fala para Shun que pode contar com eles. Não importa quem sejam os novos inimigos. Eles irão lutar juntos novamente. Pede que o enorme adversário se prepare. No hospital da Fundação Grade. Saori Kido entra imediatamente no quarto de seus cavaleiros. Estavam se recuperando da batalha das doze casas. Ela está acompanhada por Tatsumi e Aldebaran de Touro. Todos estão impressionados, pois os jovens cavaleiros estavam lá momentos antes. E de repente, todos desapareceram. Ela sente o cosmo de Mu por todo lugar. Foi ele quem os teleportou. Mesmo assim, sente que estão em perigo. Aldebaran fala que até ontem, a Atena estava com uma flecha cravada em seu peito. Ainda não se recuperou totalmente. Porém, Saori responde que agora não está mais em perigo. O cavaleiro de Touro concorda. Mas ela poderá, a qualquer momento, ficar em perigo novamente. O mestre ancião acredita que a paz que agora reina é temporária. E um novo inimigo está prestes a surgir. Por esse motivo, ordenou a Miro, a Iori e Shaka que retornem para proteger o santuário. E Aldebaran deve se juntar a eles. Já o mestre ancião voltou à cachoeira de Rosan observando a torre sombria. Quanto aos cavaleiros de bronze, Aldebaran pede que Atena não se preocupe. Mesmo que ainda estejam se recuperando. O poder deles é excepcional. E nada pode pará-los. Sentindo os resquícios de Cosmos, Saori lamenta que eles já sofreram muito por ela. Em Jamiel, Seiya luta contra uma das horas de Cronos. Meteoro de Pegasus! O Fialtis bloqueia o golpe com sua aura. Que o arrasta alguns metros para trás. Está impressionado com o poder do cavaleiro de Atena. Não sabia que o ataque dos cavaleiros de bronze também pode atingir uma velocidade próxima da luz. Seiya revela que isso ocorre porque despertaram o sétimo sentido durante a batalha no santuário. Além disso, graças a Mu, o sangue dos cavaleiros de ouro flui em suas armaduras. O Fialtis percebe que o cavaleiro de Ares está se retirando da luta. E pergunta para onde ele vai. Se por acaso está se escondendo atrás dos garotos para não enfrentá-lo. Caminhando na direção do palácio, Mu revela que não pode impedir Se e seus amigos de ajudar Shun a proteger sua armadura. Portanto, essa não é sua batalha. Ele se aproxima de Ludin Kiki. Sua missão atual é exclusivamente zelar por Atena. Por isso, não irá interferir. Porém, se o Fialtis ameaçar a vida de sua deusa, então o encontrará em seu caminho. Lu permanece observando os jovens cavaleiros de bronze. Seiya não tem dúvidas que o Fialtis é poderoso. Mas na segunda casa do Zodíaco, conseguiu derrotar o grande chifre de touro. E aos olhos de Pegas, o Tatanka não parece ser mais forte nem invencível. Seiya pede que Shun se afaste. Afinal, o inimigo está lá para buscar sua armadura. Conta com Shiryu Yoga para protegê-lo. Pegas o cuidará de O'Fialtis de Tatanka. O enorme oponente sorri. Seiya avança e prepara-se para desferir seus meteoros novamente. Mas dessa vez, O'Fialtis fala que é inútil. Pode antecipar cada um dos movimentos de Seiya. Ambos correm na direção um do outro. E Tatanka lança. Aniquilação da poeira do tempo! Seiya envolvido pelo devastador poder e cai. Ele está espantado com a explosão que o adversário provocou. Sente como se tivesse recebido o impacto de um bisão. O'Fialtis percebe que mesmo com o famoso sétimo sentido. Pegas o não é rival para ele. Dessa forma, não tem tempo a perder. Ele vai lançar seu golpe choque de titã, mas se assusta. Defesa circular! Shun usa sua corrente para proteger seu amigo. Ele não irá esperar parado enquanto O'Fialtis ataca seus companheiros. Pergunta se ele quer mesmo sua armadura. Se for o caso, terá de atravessar sua corrente. Rapidamente, Tatanka consegue penetrar a defesa com uma das mãos. E segura o pescoço de Shun. Vê que Andrômeda achava que isso era impossível. Ele eleva o corpo de Shun sobre o abismo, chamando de tolo. Ao invés de usar suas correntes para atacar. Ele preferiu se proteger. Essa atitude o irrita profundamente. E não tem dúvidas que o cavaleiro merece ser esmagado com uma mão. Contudo, prometeu a outra hora que ela seria sua executora. O'Fialtis joga Shun no abismo. Seiya não pode acreditar que Shun tenha sido derrotado. Diferente do guerreiro Lepitah. O'Fialtis não teve a menor dificuldade em atravessar a proteção da corrente de Andrômeda. Possui o poder monstruoso. Mas Yoga de Cisne não permitirá que esse crime fique impune. Percebe que para o inimigo, o poder de um cavaleiro é mensurado apenas pela força. Entretanto, revela que o que faz de Shun excepcional é sua abnegação. Foi Shun que o livrou da gele da morte, o resgatando com seu cosmo ardente. Arriscando sua própria vida. Yoga deve sua vida a ele. Portanto, irá fazer com que o Fialtis de Tatanka se arrependa de tê-lo derrotado. No momento em que liberar sua técnica mais poderosa que seu mestre lhe ensinou. Execução, vamos agora! O corpo da Hora de Cronos é completamente congelado. Yoga o converteu em um prisioneiro de gelo por toda a eternidade. De repente, Tatanka sorri. Perguntando a Cisne se ele realmente acredita nessas palavras. Yoga se espanta. Não entende como resistiu ao seu poder congelante. O comandante a serviço de Cronos revela que a micropoeira do tempo flutua ao seu redor desde o ataque anterior. Mesmo que não seja visível aos olhos. É ela que absorve todo o poder do ar congelante próximo do zero absoluto. Deixando em sua aura apenas uma frágil camada de gelo. Que agora está se rachando. Assim, ele pode destruí-la sem nenhuma dificuldade. Kiki está perplexo. Pois os cavaleiros de bronze não possuem a menor chance contra aquele invencível homem. Mu diz a seu discípulo que não é o que parece. Espera calmamente que o Fialtis revele todo o seu poder para saber como derrotá-lo. E ao observar o olhar determinado de Shiryu. Tem certeza que o discípulo do mestre ancião compreendeu como deve agir para fazer o inimigo falhar. O cavaleiro de dragão lembra a Seiyoga. Que as leis dos cavaleiros os proíbem de atacar juntos. Mas se estiver certo, seus ataques sucessivos podem derrotá-lo. O Fialtis ordena que ataquem logo. Não importa o que façam. O destino deles é o mesmo de seu amigo. Os três cavaleiros elevam seus cosmos. No fundo do abismo de Jamiel. Shun desperta em meio a corvos. Se pergunta onde está. Se dá conta que esse é o famoso cemitério das armaduras que Shiryu lhe contou. Está rodeado de esqueletos de cavaleiros que perderam suas vidas no passado. Nesse instante, a corrente de Andrômeda sente o perigo se aproximar. Shun caminha em direção a luz brilhante. Passando pelos esqueletos. A ameaça está além daquela forte luz. Os olhos de Shun mal conseguem se manter abertos. E a corrente aponta para o alto. Uma voz ecoa pelo lugar. Dizendo que os corvos de Odin dão boas vindas ao cavaleiro de Andrômeda. Shun pergunta quem está lá. No topo de uma montanha rodeada pelos corvos. A inimiga se revela na frente do sol. É Istri de Valkyrie a segunda hora a serviço de Cronos. Trajando sua aura e segurando uma espada. Ela está satisfeita por Ofyautis cumprir sua palavra no acordo. Separando Andrômeda de seus amigos. Agora irá eliminar o cavaleiro de Atena com suas próprias mãos. Segurando sua corrente, Shun prepara-se para a batalha. Em Jamiel, Seiya, Shiryu e Yoga continuam a batalha contra Ofyautis e Tatanka a décima hora de Cronos. Se irá fazer com que o súdito do deus do tempo conheça o poder dos cavaleiros de Atena. Meteor de Pegasus! A chuva de estrelas cadentes atinge a vestimenta da aura. A aura. Mas Ofyautis acha muita ingenuidade esperar que ele seja derrotado apenas golpeando suas pernas. Porém, sem a ver que ele está enganado. Afinal, não mirou em suas pernas, mas sim na micropoeira do tempo que as rodeia. Agora não estão mais nela para absorver o ataque de gelo de cisne. A aura de diamante! Os pés, as pernas e a cintura do guerreiro do tempo são completamente congelados pelo gelo do golpe de Yoga. Ofyautis impressiona, mas alerta que seria melhor se o cavaleiro bloqueasse seus braços. Mas cisne revela que é justamente o contrário. São as pernas dele que precisam imobilizar. Shiryu percebeu que antes de lançar o ataque, Ofyautis bate o pé no chão. Gerando vibrações para poder antecipar os mais leves movimentos de seus oponentes para poder atingi-los com eficácia. Agora não poderá mais prever um turbilhão como o de Shiryu. Valeu era do dragão! O ataque combinado dos cavaleiros de Atena consegue finalmente atingir e quebrar a invencibilidade do inimigo a serviço de Cronos. Uma grande explosão ocorre diante do palácio de Mu. Seiya e Yogi Shiryu caem. Fiki está preocupado com seus amigos. Mu explica que seus ataques exigiram muita energia. E caíram no coma que despertaram temporariamente para lutar nesta batalha. Eles devem tomar cuidado pois Ofyautis ainda está de pé. Muito ferido não pode acreditar que ele, o gigante de Tatanka, tenha sido reduzido a nada por três cavaleiros de bronze. Mas ele não pode permitir que oponentes tão medíocres interfiram nos planos de seu deus. Ofyautis não tem o direito de morrer antes de ajudar Cronos a derrotar todos os deuses do Olimpo. A hora ataca! Choque de Titã! Entretanto, seu punho é bloqueado por uma barreira que protege Seiya. Parece ser a muralha criada por Ares. Mu revela que ele está certo. Ele não se preocupou com aquela luta enquanto a vida de Atena não estava em perigo. Mas agora que conhece as verdadeiras intenções de Cronos, o deus de Ofyautis, é seu dever intervir. Tatanka se enfurece. Já destruiu a muralha de cristal uma vez. E previne Mu que pode fazê-lo novamente sem dificuldade. Contudo, Mu desta vez está levitando. Assim, Ofyautis não será capaz de quebrar as fundações. Além disso, não pode mais antecipar seus movimentos se ele não estiver com os pés no solo. Mu garante ao Ofyautis que esta luta acabou. O gigante não aceita a derrota iminente. Extinção! Estelar! O golpe de Mu de Ares finalmente destrói a aura. E derrota Ofyautis de Tatanka. Kiki e Ludin de Escultor observam o corpo do inimigo desaparecer completamente. Mu imagina que o brilho vermelho que percorre o céu. Seja sua alma indo se juntar a seus ancestrais no além. Kiki está muito preocupado com Shun. Mas Mu diz a seu jovem discípulo para se concentrar. Assim poderá sentir seu cosmo ainda vivo para lutar no pé daquela montanha. No fundo do abismo, Istri de Valkyrie a segunda hora. Vê que o gigante de Tatanka encontrou a morte. Então caberá a ela levar a armadura de Andrômeda para seu mestre. Shun avisa que não entregará gentilmente sua vestimenta. Não deve subestimá-lo. Mas ela irá levá-la assim que retirá-la diretamente de seu corpo sem vida. A guerreira do tempo ataca o cavaleiro. Shun se defende. Defesa circular! O golpe de Valkyrie com a espada apenas destrói um dos esqueletos do local. Shun lamenta desapontar a inimiga. Avisando que será necessário mais do que uma espada para derrotá-lo. Ela não tem dúvidas que é realmente surpreendente o poder da corrente. E entende porque despertou o interesse de seu mestre. A espiral defensiva é impressionante. E consegue ver que a outra ponta está preparada para atacá-la. Em seus pensamentos, Shun sente que ela tem razão. Sua corrente está agitada e se movimentando intensamente. Está com dificuldade para contê-la. Essa é a prova que sua oponente emana um profundo ódio. Mesmo que esse sentimento não pareça ser direcionado totalmente contra Shun. Além disso, seu cosmo lhe parece familiar. Ele sobrepõe como uma fragrância poderosa. Cobrindo o cheiro da morte daquele cemitério das armaduras. Como um perfume de rosas. Shun não acredita que isso seja possível. Istri ergue sua espada. Chegou o momento de lutarem de verdade. A inimiga reluzente desfere. A blepecia da roda de cristal. Shun não permitirá que isso ocorra e ataca ao mesmo tempo com a nebulosa. Corrente de Andrômeda. A máscara da Valkyria voa pelos ares. Shun é atingido pelo ataque da poderosa adversária e cai. Istri continua de pé e vê que o cavaleiro deveria agradecer a sua nova armadura. Sem ela, já teria sido destruído pelas pétalas de cristal. Andrômeda não tem mais dúvidas. Já sentiu antes esse perfume que vem do cosmo dela. É a rosa diabólica real de Afrodite. Istri revela que é exatamente isso. Ele é seu irmão, aquele que Shun tirou a vida. Andrômeda está perplexo. Compreende agora o ódio e o desejo de vingar seu irmão Afrodite. Porém, a hora vê que o cavaleiro está enganado. Não deseja vingá-lo. Não foi até lá para enfrentar Andrômeda para vingar. Mas para provar a toda a terra o quanto ela é superior. Istri odeia Afrodite de todo seu coração. Ele roubou sua vida. Nascidos em uma família da nobreza sueca. Cresceram em uma mansão coberta pela neve. Rodeados por lendas nórdicas, sepletas de heróis, dragões e valquírias. Ela era mais velha, mas como herdeiro, seu irmão foi quem recebeu toda a atenção. Foi elogiado por seu pai. Enquanto ela, foi constantemente criticada por suas atividades de garotos ao lado de seu lado rebelde. Ainda assim, ela o superou em todas as áreas. Como o combate que foram treinados incansavelmente desde muito jovens. Até a manutenção do Jardim de Rosas. Que era a tradição da família. Istri se saiu melhor. Graças a seu irradiante cosmo como o sol. A beleza de suas rosas superou e muito as de seu irmão. Todos a escolheram para se tornar o novo cavaleiro de ouro de peixes. Como foi seu ancestral Cardinale. Todos, exceto seu pai. Ela entendeu naquele dia quando ele recebeu o cavaleiro Aioros. Conforme combinado. Ele foi até a mansão encontrar a criança destinada a se tornar o próximo cavaleiro de ouro de peixes. Seu pai se sentiu honrado ao lhe confiar seu filho Afrodite. Que ainda não havia completado nem oito anos. Mas tinha um potencial incrível. Não tinha dúvidas que ele cumpriria essa tarefa. Aioros não duvidou do potencial de Afrodite. Mas sua intuição lhe disse que a filha seria a melhor candidata. Raramente sentiu um cosmo em alguém tão jovem. O pai lamenta. Mas só permitirá que Aioros parta com seu filho. Ninguém mais. Somente ele terá o direito de se tornar um cavaleiro. Istri até ouvir essas palavras de seu pai. Compreendeu que sua esperança e seus esforços são inúteis. Diante das leis tradicionais de sua família e seu arcaico pai. Movida pela raiva não conseguiu ouvir mais nada. E acabou deixando aquele lugar. Abandonou imediatamente seus pais, seu castelo e seu irmão mais novo. Queimou até mesmo o jardim de rosas por vingança. A última imagem que guarda naquela noite é o sorriso de seu irmão. Muito feliz por herdar a posição de prestígio que ela merecia. Istri diz a Shun que se ela tivesse nascido homem teria sido respeitada. Mas a Afrodite lhe foi oferecido tudo. Andrômeda entende que ela de fato foi injustiçada. Mas acredita que seu irmão também não podia fazer nada. Ela poderia se tornar uma amazona de Atena. Mas teria de usar uma máscara. Contudo se recusa a esconder seu rosto. Ao menos sob as ordens de Cronos. Pode sentir o vento em seu rosto sendo banhado pela luz como uma valquíria. Assim como a aura que ele moldou para ela. Tudo o que ela precisa fazer é eliminar Andrômeda. Para provar o quanto é superior a seu irmão. Istri ataca novamente com a espada. O cavaleiro eleva seu poder dizendo que ela ainda não o derrotou e lança. Corrente nebulosa! Istri se impressiona. Não entende o que está acontecendo. O fluxo do ar bloqueou suas pernas e paralisa seus movimentos. Andrômeda alerta que pode aumentar a intensidade como desejar. Até provocar um verdadeiro tornado. Mas seu objetivo não é levá-la à morte. Então pede por favor que ela desista. Do contrário. Será levada pela tempestade nebulosa. Chu se impressiona com o olhar de Istri. Ele cessa o ataque. Não pode fazê-lo. A guerreira pergunta o que está fazendo. Não sabe por que o cavaleiro está se contendo. Chu abaixa sua cabeça em silêncio. Ele conta que já atingiu o irmão dela com esse mesmo golpe. Desistiu de usá-lo contra ela. Prefere tentar convencê-la do que derrotá-la. Istri acredita que Chu está completamente louco. Está evitando atacar em nome de um irmão que ela odeia profundamente. Andrômeda revela que ela está errada. Istri não odeia Afrodite. Ele conhece bem esse olhar. É o mesmo olhar que Ikki tinha quando retornou da Ilha da Rainha da Morte. Mas esse ódio ardente é apenas uma ilusão. Uma couraça que esconde o profundo amor que ele sempre teve por Chu. O cavaleiro não tem dúvidas que ela ainda ama Afrodite. E é por isso que se recusa a tomar sua vida. Valkyria não quer ouvi-lo. Já considera um homem morto. Aurora deslumbrante! Chu recebe o poderoso ataque e sua corrente se racha. Ele cai no solo gravemente ferido jorrando sangue. Istri fala que Andrômeda deveria ter derrotado ela quando teve a chance. Agora esse amor fraterno se tornou apenas uma poça de sangue. O sangue de Andrômeda. Começa a chover em Jamiel. Chu está ferido e seu sangue toca as correntes rachadas de sua armadura. Ilha de Andrômeda algumas semanas antes. Chu conversa com seu mestre Dédalo de Cepheu. Ele pergunta a seu discípulo se quando vestiu a armadura de Andrômeda pela primeira vez. Sentiu uma leve picada no pulso. Chu revela que sim, mas não prestou atenção nisso depois. Dédalo explica que trata-se de uma agulha escondida em cada pulseira. Que ao penetrar as veias permite irrigar continuamente a corrente com seu próprio sangue. A tornando mais resistente e permite que se regenere rapidamente quando necessário. Chu se impressiona que ela responde até mesmo ao menor de seus desejos. Dédalo conta também que a corrente aprende com seu diferente portador. Seus predecessores transmitiram a ela ao longo do tempo suas habilidades de sentir o perigo de lançar choques elétricos. Ou de formar uma onda de trovão. Um dia chegará a vez de Chu de ensinar a ela novas habilidades. Visto que o cavaleiro tem a preferência pela defesa do que ao ataque. É provável que ele ensine a adaptar sua forma a cada ataque de seus oponentes. E a generosidade de Shun, bem como sua grandeza de alma. Que o torne especial. Serão capazes de elevar seu poder ao máximo quando a hora chegar. Cabe a Shun descobrir como fazê-lo. Andrômeda agradece seu mestre pela confiança. De volta ao campo de batalha. As palavras de Dédalo ecoam na mente de Shun. Nunca deve se esquecer que aquela corrente é a extensão de sua alma. Em suas mãos não está a corrente da vingança, mas a da liberdade. A verdadeira corrente da liberdade. Shun abre seus olhos e começa a se levantar. Agora ele sabe o que fazer. Istri de Valkyria vê que o cavaleiro ainda está vivo. As tristes lembranças de Shun estão nítidas em seus pensamentos. Ele fala para Istri que foi Afrodite quem tomou a vida de seu mestre Dédalo na ilha de Andrômeda. E para vingá-lo escolheu lutar contra Afrodite, o irmão dela. Na batalha das doze casas. Hoje essa vingança é carregada por ela em seu coração. E se ela tirar a vida de Andrômeda, amanhã será seu irmão Ikki que surgirá para se vingar. Derramando lágrimas, Shun ordena que pare. Esse círculo de violência deve cessar imediatamente. Istri não sabe o que está acontecendo. Parece que a corrente está se alimentando do sangue de Shun. É como se ele falasse com ela. Está transmitindo sua vontade para a corrente. A hora finalmente descobre o grande segredo que seu mestre Cronos tanto cobiça. A corrente é controlada pelo sangue de seu cavaleiro. As lágrimas de Shun brilham ao cair de seus olhos. Ele revela a Istri que sabe melhor do que ninguém como é cruel ser privado do amor de seu irmão. Valkyria observa a corrente sendo reparada, absorvendo o sangue de Shun. E está sendo tingida pela cor vermelha. Shun de Andrômeda pede que Istri se prepare. Pois esse será seu último golpe. A serva de Cronos não aceita a derrota. Jamais permitirá que isso ocorra. Ela lança. Aurora deslumplente! Shun ataca. Corrente de Andrômeda! A corrente toma forma de um diamante que concentra a luz do ataque de Istri e o desvia. A guerreira está perplexa. Impossível! Nos pensamentos de Shun, ele sabe que a corrente de Andrômeda não deve ser usada para vingança. E é por isso que ela não pôde lhe ajudar contra Afrodite. Ela não é um símbolo de ódio, mas sim o da liberdade reencontrada. Shun lança a nebulosa corrente de Andrômeda pedindo que alcance seu alvo. Memória desencadeada! A corrente avança contra Istri de Valkyria. A guerreira do tempo de Cronos é atingida pelo devastador ataque de Andrômeda, derrubando sua espada. Seu corpo é lançado contra as montanhas e cai no solo. Ela ainda está viva, mas muito ferida. Shun a observa sob a chuva. Ela reconhece que o cavaleiro é o vencedor, mas ela sobreviveu ao ataque que deveria tê-la destruído por completo. Shun pergunta porque ela imaginou que esse era o seu desejo. Ele não quer que ela morra. Só espera que ela redescubra seu irmão. Istri pergunta como poderia fazê-lo. Shun revela que a corrente que lançou sobre ela certamente quebrou seu traje, a aura, e feriu seu corpo. Mas, acima de tudo, atingiu a alma dela. Ele rasgou o véu do ódio que distorceu as memórias de Istri naquele dia, para permitir que a verdade voltasse para ela em sua memória. Agora, Istri pode ver claramente o que aconteceu no dia em que a Ioros visitou seu castelo. O pequeno Afrodite briga com seu pai, pois ele não tem dúvidas que sua irmã Istri é muito mais qualificada do que ele para se tornar um cavaleiro. Ele implora que seu pai a deixe ir em seu lugar, mas seu pai não aceitou. Seu desejo é que Afrodite suceda a seu ancestral cardinale. Ninguém mais além dele. Afrodite insiste, conta que sua irmã merece. Se ele ficou tão forte, é porque ela o elevou constantemente. Mas ele nunca alcançou o nível de Istri. A Ioros de Sagitário apenas observa a discussão entre eles sem interferir. Afrodite se enfurece. Olha para o cavaleiro de ouro que permanece em silêncio. Não aceita que ele permita que Istri os abandone, se afastando de seu destino. Afrodite ataca a Ioros. Mas o cavaleiro bloqueia o soco com uma máscara de amazona que se racha. A Ioros confirma que Afrodite está certo. A irmã dele é mais poderosa. Ela teria conseguido tocá-lo. Istri pergunta a Andrômeda se essas memórias são reais. Quer saber se realmente é verdade que seu irmão a defendeu naquele dia. Shun afirma que sim. Ela ouviu essa conversa, mas em sua fuga, a raiva o impediu de compreender o que ela significava. Além disso, ela deve entender melhor o sorriso de Afrodite agora. No Jardim de Rosas, Afrodite encontra a Ioros. Imagina que aquela máscara que ele trouxe era para sua irmã. Isso mostra que o cavaleiro não a conhecia. Istri jamais concordaria em esconder seu rosto. Ela é orgulhosa como uma valquíria. A Ioros explica que essa máscara não é uma marca de submissão. Mas um tributo dado à primeira mulher cavaleiro da história. Aquela que se sacrificou para salvar Atena. Ele recebeu a máscara do grande mestre. E se o suceder, a Ioros garantirá que usar a máscara dependerá da vontade de cada pessoa. Ao fugir, Istri não está mais lá para reivindicar o título de cavaleiro de peixes. A Ioros sentiu o potencial de Afrodite. E tem certeza que ele também será um excelente cavaleiro de ouro. Mas se não quiser acompanhá-lo, é livre para recusar. Afrodite pede que ele olhe aquelas rosas. Foi Istri quem as fez crescer. Elas resistiram ao fogo porque carregam em si o cosmos solar. A Ioros pode ver que Afrodite a ama de todo o seu coração. O jovem sorri e garante que esse amor é maior do que ela pode imaginar. Afrodite quer saber se aceitar e ir com a Ioros. Poderá fazer crescer essas belas rosas no santuário. Assim a beleza e a força de sua amada irmã sempre estarão ao seu lado. A Ioros garante que ele poderá fazê-lo. Segurando a rosa e sorrindo ainda mais. Afrodite decide ir por Istri. Esse sorriso que ela guardou na memória. Nada mais é do que a expressão de toda a ternura que ele tinha por ela. Istri finalmente compreende que seu irmão sempre a amou. Cabisbaixa, ela sussurra o nome de Afrodite. Shun pede perdão por ter lhe tirado o irmão que tanto a amava. Mas Istri está grata por Shun ter devolvido a memória de Afrodite intacta. Istri agradece Andrômeda. Contudo, inesperadamente, uma lança com forma de caveira atinge o corpo ferido de Istri. Shun não consegue impedir. O sangue da guerreira voa pelos ares. Istri cai diante do cavaleiro de Atena. Ele não sabe quem lançou aquele golpe fatal. A lança sai do corpo de Valkyria, coberta de sangue. E retorna para a mão de seu detentor que está gargalhando. Ele não tem tempo a perder. Seu mestre está esperando impacientemente o segredo da corrente de Andrômeda. Esponde de Calfo, a sétima hora se despede. E desaparece diante de Shun e do corpo sem vida de Istri. Shun não sabe quem era aquele demônio insensível que tomou traiçoeiramente a vida dela. Quando finalmente havia encontrado a paz. Uma enorme mancha de sangue na forma de uma rosa surge no cemitério das armaduras. A chuva se intensifica em Jamiel. Shun caminha rumo ao palácio de Mu. Kiki já consegue avistar o cavaleiro e fica feliz ao ver seu amigo retornar. Shun está carregando Istri em seus braços. Em lágrimas, ele deseja que a alma de Istri encontre a de seu irmão lá no céu. E que juntos tenham finalmente a paz que merecem. Diante de Kiki, do cavaleiro de prata de escultor. Shun faz um pedido a Mu. Quer que ele, quando retornar ao santuário. Enterre Istri ao lado de seu irmão Afrodite. Mu o fará. Andrômeda agradece ao cavaleiro de Ares. Nesse momento, Shun cai. Kiki se preocupa com ele. Mu se aproxima e reconhece Andrômeda como um homem excepcional. Ambos reuniram seus adversários com seus entes queridos. Mas ao contrário de Mu, que concedeu a morte para isso. Andrômeda conseguiu fazê-lo enquanto sua adversária ainda estava viva. Isso faz dele a pessoa mais generosa e nobre deste mundo. Shun retornou ao coma com seus irmãos de armas. Mu de Ares acredita que Shun é provavelmente o cavaleiro mais poderoso de Atena. Na colina de Cronos, a morada do Deus do Tempo. Cronos compreende que o sangue de Shun é a chave. Spond de Calfo revela também a seu mestre. Que felizmente não obedeceu as ordens de Arthos de Kelp. Pois ele queria enviar somente Ophiauts e Istri. Ambos morreram enquanto Spond encontrou a resposta para ele. Cronos recebeu de fato a resposta. Mas pergunta a hora se ele trouxe o sangue de Andrômeda. O servo fala que infelizmente não conseguiu. Pois Andrômeda acabou com Istri de forma brutal e não conseguiu fazer nada. Arthos estranha as palavras de Spond. Sendo assim, Cronos não tem tempo a perder. Ele mesmo irá coletar o sangue. Alerta Arthos que não aceitará o menor erro. Spond se alegra ao ver que se ele errar mais uma vez, cairá em desgraça. Debochando, fala para o jovem tomar cuidado. Arthos pergunta para Calfo se não conseguiu trazer o sangue de Andrômeda. E o cavaleiro foi responsável pela morte de Istri. A quem pertence o sangue que vê naquela bengala. Kelp previne que não é apenas ele que deve tomar cuidado. Spond sorri. Quando o relógio do apocalipse estiver funcionando. Cronos poderá voltar a qualquer momento, não importa a época. Poderá mudar o passado como quiser e moldar o futuro que deseja. Mas por agora, sem as engrenagens de Uricalco. O poder do relógio é limitado. Na melhor das hipóteses, pode voltar no tempo um dia. Como fez para apagar dos olhos do mundo a intervenção das moiras e de Dracma. Apenas 24 horas, poucas horas. Mas certamente é o suficiente nessas circunstâncias. Laço de tempo! Cronos pede ao relógio do apocalipse que o envie de volta ao santuário. 24 horas atrás. No preciso momento da vitória de Atena na Batalha das Doze Casas. Pois ele precisa ainda estar na Casa de Peixes. Lá há pétalas no coração do Cavaleiro de Andrômeda. Algumas pétalas de rosa encharcadas pelo seu precioso sangue. Graças a elas, poderá cumprir sua parte no acordo. Com as pétalas, Cronos parte em direção ao pilar da criação. Ele ordena as correntes que obedeçam ao portador do sangue de Andrômeda. Cronos aperta as pétalas, derramando o sangue de Shun sobre as correntes que aprisionam Prometeu. Ordena que libertem sua presa de seu abraço. Nesse instante, as correntes soltam Prometeu. E sua máscara é destruída juntamente com seus braceletes. Finalmente está livre. Prometeu foi libertado. Continua. É nas provações que testamos a força de nossas amizades e de nossos amores. Shun passou por momentos cruéis com seu irmão Iki. Alguns deles foram até projetados pelos deuses. Mas eles superaram todos. Isso mostra o quão forte é o amor fraterno. Ainda mais poderoso que as correntes de Shun. O Cavaleiro de Andrômeda. Não perca os próximos volumes de Saint Seiya Time Odyssey. As histórias inéditas de Yoga de Cisne, Shiryu de Dragão e Seiya de Pegaso. Veremos todos sempre em primeira mão no canal com minha tradução exclusiva. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag Andrômeda. Muito obrigado! Manda esse vídeo para o seu amigo, fã de cavaleiros.